Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vídeo extraordinário! Acabei de fazer aqui uma encomenda, quer dizer, algumas encomendas, mas é para o mesmo local, para um evento de final de ano de uma escola, onde todas as meninas têm que ir de branco e aí, obviamente, ou uma roupa branca, um vestidinho, um shortinho com uma blusa, enfim, os meninos também. E, obviamente, muitas mães querem botar o lacinho branco na cabeça das suas meninas. E aí, algumas mães me procuraram e aí eu vim aqui mostrar para vocês alguns dos laços que foram feitos, tá? E aí, o que eu quis fazer? Eu quis aproveitar a oportunidade e falar com vocês sobre preço. Eu acho que é algo muito importante, eu vejo muitas meninas com dúvida, então eu resolvi ajudar vocês, tá? Não sei se eu vou conseguir, mas como eu tenho que entregar sem encomendar amanhã, eu resolvi vir aqui rapidinho para a gente tocar nesse assunto, tá? E depois, se vocês preferirem, eu faço um outro com calma, mais detalhado, com fitas estampadas, fitas lesas, enfim, com várias opções aí para a gente. Vou mostrar aqui todos os lacinhos que eu fiz, tá? Essa mãe aqui, ela quis parzinho no beco de pato, ela vai fazer duas xuxinhas no cabelo da filha. E aí, eu fiz esse lacinho duplo com esse miolinho de pérolas. Olha, coisa fofa! Aí, tem outra mãe que também quis maria chiquinha. E aí, eu fiz dois mini boutiquezinhos com spike. Tá vendo? Aí, teve uma mãe aqui, ó, que quis no beco de pato um laço G. E aí, eu fiz esse laço aqui, com miolo de pérolas também, com spike. Etiquetinha do Malubi, sempre que a gente pode, gente, por favor, etiquetinha, tá? Olha que coisa linda. E aí, tiveram mães que pediram, é... Pediram tiara, tá? Vou falar de cada lacinho, tá, gente? Teve essa tiara também, e teve essa tiara, que é um maxi laço, ó. Enorme. Então, vamos lá. Vamos tentar falar de preço, pra gente ser rápido e objetivas aqui. Vamos lá. Eu vou começar a falar sobre o preço do parzinho, tá? Vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui. Vou tentar ser breve. Deixa eu abrir espaço aqui, pra gente poder focar em tudo. Deixa eu me movimentar aqui. Pronto. Opa. Seguinte, gente. Deixa eu deixar aqui, pra cá. Seguinte. Esse parzinho do minizinho boutique, tá? Foi um lacinho que ficou com seis a sete centímetros. Aí, aumenta um pouquinho por causa do spike, tá? Mas ele é considerado, assim, na minha tabela, tamanho P. Tá bom? Aqui. Foram um parzinho. Vou dizer quanto que eu gastei por cada laço, tá? Por cada um, pra fazer um lacinho desse. Um lacinho desse. Eu gastei um pedaço... Opa, peraí, rapidinho. Um pedaço de quarenta centímetros da fita número cinco. Três pedacinhos de oito centímetros e meio da número cinco, pra fazer os spikes. Um pedacinho de oito centímetros, mais ou menos, da número dois, pra fazer o acabamento do meio. Num total de fita número cinco, a gente tem sessenta e cinco centímetros e meio, tá? Então, a Bia foi... Pegou o preço do site dela. Dez metros de... Essa foi gorgorão para laços, tá? Dez metros de fita branca, gorgorão para laços, número cinco, tá? Sete e noventa no site da Bia. Um metro, então, custa setenta e nove centavos, né? E aí, eu fiz uma regrinha de três. Quem não sabe fazer essa regrinha de três, a Bia vai fazer depois um outro vídeo detalhando pra ensinar como faz, tá? Isso é coisa lá de matemática que a gente aprende na infância. Mas tem gente que não lembra, e isso é fato. Eu lembro, porque assim, eu amo matemática, eu sempre gostei muito. Então, nessa regrinha de três, eu descobri que sessenta e cinco centímetros e meio de fita número cinco, progresso para laço, custa cinquenta e dois centavos. Um metro custa setenta e nove centavos. Sessenta e cinco centímetros e meio custa cinquenta e dois centavos. Então, aqui a gente já tem o gasto de fita número cinco. Foram cinquenta e dois centavos, tá? Depois, a gente vai calcular de quanto fita número dois que a gente gastou. Dez metros no site da Bia Fita está quatro e noventa da número dois de progresso para laço. Um metro, então, custa quarenta e nove centavos, tá? E na regrinha de três, oito centímetros, a gente descobriu que custa apenas quatro centavos. E aí, a Bia queria até usar um bico de pato menor, mas a Bia não tinha. Então, a Bia usou um bico de pato de seis centímetros. Um pacote com cinquenta bicos de pato, custa quatorze e cinquenta no site da Bia Fitas. Um biquinho de pato, então, desse pacote, vai custar apenas vinte e nove centavos. Então, a gente vai ter um gasto total, se a gente somar aqui, ó, cinquenta e dois centímetros de fita número cinco. Desculpa. Cinquenta e dois centavos de fita número cinco. Quatro centavos de fita número dois. Mais vinte e nove centavos de bico de pato. A gente teve um gasto total com um lacinho desse aqui, ó, de oitenta e cinco centavos. Oitenta e cinco centavos, então. Se a gente pegar, eu vou pegar aqui uma calculadora. Muita gente acha que a gente tem que pegar o valor do gasto, mais, é, vezes três. E aí, esse é o preço do laço. Se a gente fizer isso, oitenta e cinco centavos, né, que eu falei, vezes três, vai dar dois reais e cinquenta e cinco centavos. Tá valendo? Tá valendo, né? Você teve um lucro, mas a sua mão de obra não está sendo muito valorizada, tá? Essa é a minha opinião. A Bia cobra, por uma unidadezinha dessa, que fica mais ou menos cem centímetros, seis reais na fita lisa, tá? Na estampada eu não lembro, mas a gente tá falando aqui só de fita lisa. Na fita lisa, a Bia cobra seis reais. Se for seis reais, aqui. Se for o par, a Bia, ao invés de cobrar doze reais, a Bia cobra dez. A Bia dá um descontinho. Então, a Bia praticamente, vamos ver em relação ao gasto, quanto que a Bia... Se eu pegar seis reais e dividir pelos oitenta e cinco centavos, a gente vai ver que praticamente a Bia pegou... Pera aí, seis reais divididos por oitenta e cinco. É isso mesmo. A Bia praticamente pegou os oitenta e cinco centavos e multiplicou por sete. Olha só, oitenta e cinco centavos e multiplicou por sete. Opa! Dá cinco e noventa e cinco, tá vendo? É o que eu acho justo, assim. Nem todos vocês vão ver que a relação é de... Vezes sete que a Bia faz. Tem uns que você vai ver que foi vezes cinco que ela fez, entendeu? Depende muito do tamanho do laço e tudo. E aí, assim, a Bia vai definindo os valores, tá? Então, pra esse aqui, a Bia vende o par a dez reais. Acho que, na verdade, ó, acabou que o... Opa! Perdão. Acabou que saiu aqui cinco reais cada lacinho. Então, pera aí... Cinco reais divididos por oitenta e cinco centavos, a Bia multiplicou por cinco, seis reais, mais ou menos. É o que a Bia acha justo porque, assim, gente, esse negócio de valor é muito pessoal, tá? Vai depender. Sua cidade é do interior, é capital, concorrência. Tem muita concorrência. Quais são os valores praticados onde você mora? Então, você tem que pesquisar. Tem que fazer essa pesquisa de mercado. É... Tem que fazer essa pesquisa de mercado. Então, é... No meu caso, eu consigo vender esse valor. Tem meninas que vendem até mais caros. Tem meninas que vendem mais baratos. E aí, cada um também sabe onde o seu calo aperta, né, gente? Tem gente que trabalha com atacado. Então, assim, no caso do atacado, aqueles dois e cinquenta e cinco lá tá super ok. Eu acho, assim, que tá super valendo a pena. Vamos passar pra outro caso, tá? Vamos fazer o parzinho do duplo, do lacinho duplo. Esse aqui. Ele ficou com oito centímetros, tá, gente? Então, ele é o meu tamanho M, tá? Esse aqui é o meu tamanho M. Também foi feito com gorgurão pra laços. Mas aí, a gente usou fita número nove. Pra fazer um lacinho desse, eu usei dois pedaços de dezenove centímetros da fita número nove. Eu usei um pedaço de oito centímetros da fita número dois para acabamento. Eu usei um bico de pato de seis centímetros. E o miolo de pérola, depois a gente fala sobre ele. O total de fita número nove foram trinta e oito centímetros. No site da Bia, dez metros de fita número nove gorgurão pra laços custa dez reais e noventa. Um metro custa um real e nove centavos. Né? Fazendo o cálculo aí, dividindo dez por dez metros, o valor de dez metros por dez. Pra descobrir o valor de um metrinho. E na regrinha de três, trinta e oito centímetros, que foi o que a gente definiu que gastou de fita número nove, custa quarenta e dois centavos. Então, de fita número nove, a gente gastou quarenta e dois centavos. De fita número dois, a gente gastou quatro centavos. Que a gente já viu os valores lá no outro laço. Os valores praticados no site da Bia aqui, ó. Quatro e noventa, dez metros, blá 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 blá. O bico de pato é a mesma coisa. Então, pra um biquinho de pato, a gente gastou vinte e nove centavos. O gasto total, somando tudo, quarenta e dois centavos, mais quatro centavos, mais vinte e nove centavos, o gasto total com esse lacinho foi setenta e cinco centavos. Foi mais barato do que o botique, tamanho P. Engraçado, né? É um lacinho menor, mas gastou-se mais fita. E ainda tem aqui o miolinho de pérolas, tá? A Bia cobra, em uma unidade dessa, tamanho M, sete reais. E o parzinho, ela cobra doze. Eu vou calcular aqui, ó, só o valor do material. Ponto setenta e cinco. Pra sete reais, foi mais ou menos, é... Esses setenta e cinco centavos, eu praticamente multipliquei, vamos multiplicar aqui por nove. Seis e setenta e cinco. É mais ou menos o valor que a Bia cobra. A Bia cobra sete reais, um lacinho desse, em fita lisa, tá? A pérola a gente fala depois. E o par, ao invés de catorze, ela cobra doze, tá? Então, na verdade, é vezes uns oito aí, mais ou menos, tá? É... Que sai seis reais a cada um, cada um. E aí, Bia, você cobrou, então, doze reais esse parzinho? Não. Eu não cobrei doze reais esse parzinho, por quê? Eu cobro miolo de pérola a parte. É, eu cobro. Eu cobro qualquer aplique a parte, qualquer miolo de pérola. Então, eu cobrei um realzinho por esses dois miolinhos, tá? É... Então, na verdade, eu não cobrei doze reais esse par. Esse par vai custar treze reais, porque foram uns doze reais, mais um realzinho pelo miolo de pérola, que a gente sabe que dá trabalho. A gente sabe que é mais um gasto. É... Eu sei que não é um real que eu gastei de pérola aqui, né? É algo que eu sei que eu tô levando um lucrozinho. É... Porque, na verdade, essa pérola minha é tão antiga que eu nem lembro, nem sei que valor cobrar, tá? E aí, a gente encerra o valor desse parzinho. Agora, eu vou mostrar pra vocês o max laço, como foi que a Bia... Que a Bia calculou o max laço. Vamos ver aqui. O max laço é esse aqui, ó, gente. É um boutique... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês melhor. Pera aí. Olha aqui. Ele é um boutique... Na tiara. Ó, gente, etiquetinha pra acabamento da Malubi Kids. Tá vendo? É um boutique na tiara com uma gravatinha feita com duas fitas aqui em cima. Tá? Agora, vamos lá calcular esse max laço. A Bia gastou dois pedaços... Deixa eu tirar aqui. Dois pedaços de oitenta centímetros na fita número doze. Da sandingue. Dessa vez, a Bia usou sandingue. Porque não tem gorgorão para laços número doze ainda. Então, assim que tiver, a Bia vai começar a vender também. Dois pedaços de oitenta centímetros da fita número doze. Para fazer o boutique. Dois pedaços de vinte e quatro centímetros da fita número doze. Para fazer a gravatinha sobreposta no boutique. Um pedaço de dez centímetros da fita número dois. Para fazer o acabamento. E um pedaço de quarenta centímetros da fita número dois. Para encapar a tiara de dentinho. Mais uma tiara de dentinho. O total de fita número doze foi um metro e oitenta e quatro centímetros. Dez metros de fita sandingue número doze no site da Biafitas. Custa dezesseis e oitenta e três. Um metro custa um real e sessenta e oito centavos. Na regrinha de três, um real e oitenta e quatro. Desculpa, na regrinha de três. Um metro, que é esse total aqui que a gente descobriu. Um metro e oitenta e quatro de fita número doze. Custa três reais e nove centavos, então. Então, de gasto de fita número doze. A gente já teve três reais e nove centavos. De fita número dois, a gente descobriu que tem cinquenta centímetros gastos aí. Então, dez metros no site da Biafitas custa quatro reais e quarenta centavos. Um metro custa quarenta e quatro centavos. Então, cinquenta centímetros, que é metade de um metro, a gente descobre que custa vinte e dois centavos. Então, de gasto de fita número dois, a gente tem vinte e dois centavos. O gasto da tiara, a Bia vende o pacote da tiara de dentinho da Sanding, dez tiaras por dez reais. Ou seja, uma tiara branca de dentinho custa um real no site da Biafitas. Então, somando três reais e nove centavos, mais vinte e dois centavos, mais um real, a gente tem um total de quatro reais e trinta e um centavos de gasto, tá? A Bia vende uma unidade deste laço no bico de pato a quinze reais, que é o max laço, ele fica mais ou menos com uns quinze centímetros, tá? Varia, dependendo do modelo do laço, varia mais ou menos de quatorze a dezesseis centímetros. A Bia cobra quinze reais na fita lisa. Se aplicar na tiara, tá errado, a Bia não cobra dezessete reais pra aplicar na tiara. Não cobra dois reais a mais, a Bia cobra um real a mais. Opa! Se aplicar na tiara, a Bia cobra dezesseis reais. Ela aplicando na tiara fixa, tá? Porque esse aqui não é o modelo dois em um. Esse aqui já está aplicado direto na tiara, tá, gente? Aqui, ó, já tá aplicadinho direto na tiara. Ele ficou muito lindinho. Dezezeis reais. Se a gente for fazer uma proporção de quanto que a Bia gastou, para quanto a Bia cobra, a gente vai pegar aqui dezesseis reais divididos. Opa! Divididos por quatro e trinta e um. Ops! A gente vai descobrir que a Bia pegou o gasto total e multiplicou por três pontos e trinta e um. Então, ou seja, nesse laço grande, a Bia já não ganha como ganha no laço pequeno. Mas a Bia também não achou justo ela, a que situação dela, tudo que ela calcula e tudo mais, cobrar mais caro do que quinze reais, do que dezesseis reais, tá? Então, assim, vai muito do sentimento, meninas. E lembrando que, em todos esses cálculos, a Bia não está incluindo o gasto com a cola, tá? O gasto da cola, a Bia usa para encapar as tiaras, a cola pega mil. A Bia usa para fazer os acabamentos dos laços da cola quente. Então, cola quente quer energia. A energia, a conta de luz da Bia. Então, isso influencia. Então, tem que pensar assim, é muita coisa que está gasto assim envolvida que, às vezes, a gente não para para pensar, entendeu? Mas, realmente, esses gastos existem. Eu vou mostrar para vocês, agora, deixa eu ver aqui, só mais um, para a gente finalizar. Que é esse boutique aqui. Eu gosto do boutique assim, arrumadinha assim. Esse boutique aqui, no beco de pato com spike, tá? Vamos falar aqui o gasto que foi. Ele também foi com fita número 12, tá? O boutique, eu usei... Ah, tá? Lembrando, esse boutique aqui, dessa tiara do Max Lasso, como é o Max Lasso, era grandão, eu fiz ele com fita dupla, tá? Para ele ficar mais bem estruturado. E aqui foram duas fitinhas também, de 24. Já esse boutique aqui, eu usei uma fitinha só, porque ele tinha spike, era no laço, e eu achei que ia ficar legal também. Eu achei que também ia ficar bonitinho, que não ia ter problema. E ele ficou super armadinho, super bonitinho, tá? Esse boutique de... Ele ficou no tamanho G, tá? Mais ou menos de 10 a 11 centímetros. Eu usei um pedaço de 70 centímetros de fita número 12, da Sanding. Mais um pedaço de 10 centímetros, da número 2, para acabamento. E três pedaços de fita número... Três pedaços de 12 centímetros de fita número 12, para os spikes, tá? E um bico de pato de 7,5. O total de fita número 12 que eu usei, foi 1 metro e 6 centímetros, tá? Com todos os valores aqui, que a gente já viu no site da Bia, 1 metro e 6 centímetros, custa, no site da Bia, R$ 1,78. R$ 1,78. Os 10 centímetros de fita número 2, R$ 0,04. O bico de pato de 7,5, caiu R$ 0,33. O gasto total nesse laço foi R$ 2,15. Fora o miolo de pérola, mas o miolo de pérola a Bia não está contando, porque a Bia nem tem o preço. Eu vendo uma unidade dele na fita lisa, ele fica de 10 a 11 centímetros, mais ou menos, eu vendo a R$ 9,00, tá? Ele é aplicado no bico de pato. Mais o miolinho de pérola, esse miolo de pérola aqui, que ele é maior do que aquele outro, tá vendo? Eu cobrei R$ 2,00 pra ele. Então, esse lacinho aqui, a Bia cobrou R$ 11,00. Se a gente for ver, a Bia pegou R$ 11,00 dividido por R$ 2,15. A Bia pegou e multiplicou por 5. Ela pegou o gasto e multiplicou por 5. Você pode criar um padrão seu, tá? Você pode pegar todos e multiplicar por 5, todos e multiplicar por 4, todos e multiplicar por 3, todos e multiplicar por 6. Você tem que fazer aquilo que você acha justo. Ah, lembrando que eu não quantifiquei em nenhum dos laços a fita que eu cobri o bico de pato, tá? Então, seria mais uns 10 centímetros aí de fita número 2 em cada um. Meninas, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Algo que vocês acham justo. O importante é vocês saberem o quanto que vocês gastaram pra vocês não ficarem no prejuízo. E saber valorizar também a mão de obra de vocês. Não serem abusivas, mas também serem justas com vocês. Porque é um tempo que vocês dedicam, é um amor, é um carinho, é uma conta de luz que vocês pagam. porque vocês gastam energia. Tem gente que usa máquina de selar fita, tem gente que usa pistola, tem gente que não usa nenhum dos dois. Ainda sai mais barato, entendeu? Mas assim, eu só quis dar pra vocês mais uma ideia. Se vocês quiserem mais detalhes e que eu faça vídeos mostrando com fitas estampadas, é só botar nos comentários, tá? Vou mostrar só mais esses dois laços aqui, e eu não vou calcular, tá? Mas eu quero mostrar aqui pra vocês. Olha que lindeza. Esse aqui eu peguei no site da Mari. Mari! Esse aqui é o La Suema. O La Suema na fita número 9. Amei fazer o La Suema. Não tá perfeito, não tá. Ela tem uma mão... Olha o meu cachorro se manifestando. Ela tem uma mão de fada. Mas se vocês quiserem também, eu vou deixar o link do La Suema pra vocês. E tem esse outro laço, gente. Aqui, ó. Que eu também peguei no canal da Mari. Eu não lembro o nome dele, gente. Mas... Vou deixar também no... O link do laço na descrição desse vídeo. Tá? Então, meninas, se vocês gostaram dessa dica, compartilhe com as amigas, tá? Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp, podem me chamar... Podem deixar aqui nos comentários. Que a Bia demora, mas a Bia responde. Tá bom? Então, lembrando, tá? Todos esses materiais vocês encontram no site da Bia. Tá? No precinho. Falei bem de preços aqui. Pelo menos das fitas lisas. Vocês agora estão por dentro. Bastante dos preços do site da Bia. É... Eu faço a venda pelo site. Faço a venda pelo WhatsApp também. Então, tendo dúvidas, é só me chamar no WhatsApp. Que a gente faz junto o pedido. que a Bia faz pra vocês. Enfim. Tá bom? Quem gostou desse vídeo, compartilha. Compartilha pras amigas ficarem sabendo. Não esquece de dar o like pro YouTube ver que... Esse conteúdo é um conteúdo que importa pra vocês. E até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Obrigado.